Dirigentes do SEBRAE San João estiveram na Unify avaliando trabalhos de alunos de vários cursos em mais uma edição da Feira de Projetos. O interior de uma biblioteca é um dos espaços mais silenciosos de qualquer universidade. Mas quando olhamos para a parte externa, o clima muda principalmente em atividades como a Feira de Projetos desenvolvida por estudantes do quarto semestre de Administração e Ciências Contábeis durante as disciplinas de gestão de projetos ministradas pelo professor Luciel, que fez questão de registrar todos os momentos. Essa Feira de Projetos faz parte de um trabalho que foi desenvolvido durante o ano todo. No primeiro semestre do ano, os alunos estudam um projeto de investimento já pronto e aprendem todas as etapas da elaboração do projeto. No segundo semestre, os grupos escolhem um projeto ou um novo projeto de investimento ou um projeto de melhoria e vão definir todas as etapas, desde a parte legal, a parte operacional, organizacional, jurídica, marketing, até a parte de viabilidade financeira. É um trabalho de pesquisa que eles realizam e eles colocam a parte teórica na prática. Então eles vão entendendo como é que monta o quadro de funcionários, entendendo como é que monta a parte de marketing, a parte de vendas. E aí ele vai tendo esse aprofundamento em cada ano, em cada ciclo. Entre tantos trabalhos apresentados, destaque para o desenvolvido pelo grupo da Bianca, que já está no mercado de trabalho. O nosso trabalho foi o desenvolvimento de um produto para a empresa que eu trabalho já, Águas Pratas Limitadas, que foi o desenvolvimento do suco detox. Foi muito bom poder agregar isso, porque muitos dos tópicos que eu utilizei no projeto são tópicos que vêm no dia a dia. São tópicos que já até lá tem uma treininha, por exemplo, e ela também pedia ajuda para fazer os projetos de lá. Os estudos exibidos na feira foram conferidos de perto por uma equipe do SEBRAE São João, que também assistiram a apresentações em sala de aula dos alunos do sexto semestre de administração, ciências contábeis e engenharia de produção, em projeto definido como inovação empreendedora. Eles estão começando certo, não estão começando por começar, eles estão fazendo um planejamento hoje, utilizando ferramentas de planejamento para poder acertar no negócio e não simplesmente entrar com tudo sem fazer esse planejamento prévio. E no que dependeu do SEBRAE, eles vão longe? Vão longe, a gente está à disposição deles aí, está bem legal mesmo. A gente fica surpreso de ver que se o jovem hoje, ele está pensando realmente no negócio como uma carreira para ele. Aí se você já, logo no início da faculdade, já está aprendendo aí as características, os comportamentos empreendedores, aprendendo a fazer um plano de negócio, você só tem a ganhar aí com o tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho